Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar fazendo o passo a passo desse lacinho. Esse aqui é o lacinho torcido e eu resolvi trazer na fita do personagem que ficou muito fofo. Não tinha nenhum aplique para colocar aqui, então resolvi colocar a micromanta que dá um charme muito brilhosa e que quando brilha, olha, tem todas as cores que tá aqui na fita, né? Ó, fiz isso aqui do Baby Shark. Fiz também, olha, no tema sereia, olha aqui, tudo. Gente, ficou muito fofo esse. Dá para usar várias cores, né, nesse aqui da sereia, porque tem várias cores aqui, então gostei muito dessa combinação aqui de cores. Fiz também assim, olha, no tema lacinhos, coloquei esse aplique aqui de guarda-chuva, gostei muito. E fiz mais um aqui, que foi no tema doçura, né, ó. Coloquei o sorvetinho, que deu super certo com essa fitinha aqui, ó. Ficou muito delicado esse aqui. Eu amei todos, então esse aqui vai ser o nosso vídeo de hoje. No vídeo a gente vai estar fazendo esse daqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, para fazer esse lacinho, vamos estar utilizando a fita número 9. Eu vou estar utilizando essa estampa. Que tá super em alta, né? Muito linda. Essa aqui é a fita número 9. Ó, fita número 9. Vou utilizar 4 pedaços com 20 centímetros. Ó, 20 centímetros. Tá aqui os 4 pedaços. Tô utilizando 2. Esse de cima é um pouquinho mais estreito, mas não tem problema. Vou estar fazendo assim mesmo, tá? Para o lacinho base, eu vou utilizar um pedaço com 40 centímetros. Ó, com 40 centímetros. Esse aqui eu vou estar reservando aqui no canto. Tá? E vamos começar aqui pelo lacinho de cima, que é super fácil. Primeiro, para a gente acertar, deixar ele, os personagens em pé, a gente vai deixar ele de cabeça para baixo. Assim. A gente vai começar a fazer o lacinho, montar com ele assim, de cabeça para baixo. Vou pegar aqui, esse meu lado aqui, ó. Ele vai ter lado direito e lado esquerdo, tá? Então, vou começar pelo meu lado direito. Não precisa se preocupar em ter medida, porque aqui tem como... É, tem uma medida certa para começar, porque aqui tem como você regular o tamanho dele, tá? Vou pegar aqui o meu lado direito. Trago assim para trás. E jogo assim para frente. E essa outra ponta aqui, jogo aqui por baixo. Ficando assim. Essa aqui que vem por cima, gente, ó. E sobrepõe aqui em cima. Dessa forma. Aqui a fita tá passando um pouquinho, ó. Tá vendo? Um pouquinho a coisa. Eu venho aqui e já tiro esse excesso. Organizo e já tiro. Pronto e selo. Pronto. E sobreponho aqui, olha. Dessa forma. Coloco um prendedor de papel. Tá aqui. Meu lado direito já está pronto. Agora, esse aqui, nós vamos começar para o nosso lado esquerdo. Vou pegar a fitinha aqui do meu lado esquerdo, olha. Trazer para baixo. Jogar assim para frente, ó. E essa pontinha aqui, eu jogo aqui por baixo assim. Dessa forma. Aqui também vai dar uma pequena diferença, ó. Na fita. Eu só dou uma puxadinha aqui. Para poder organizar aqui melhor. Arrumo tudo. Ó. Tá vendo a diferença que deu aqui? Olha, eu corto. E selo. Pronto. Ó. Tá vendo que o personagem fica em pézinho? Aqui eu sobreponho. Um em cima do outro assim, ó. Sempre aqui vem por cima, né? No caso, é o que tá o personagem, eu coloco aqui em cima da outra fita. Pronto. Ficando assim de início. Ó. Vai ficar assim. E vamos aqui para a parte agora do alinhavo. Começa daqui de cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ficam dez pontinhos, tá? No total, dez. Aqui do mesmo jeito. Começo aqui. Um. Dois. Três. Solto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Que eu puxo e passo aqui por dentro, ó. Aqui eu vou puxando e já vou organizando aqui o franzido, ó. Toma uma arrumadinha no franzido. Pra eles ficarem tudo igual. Pronto. Olha, arrumei o franzido. O que é que eu vou fazer agora? Vou dar o meu arremate. Vou dar mais um só por questão mesmo de segurança. Pronto. Aqui eu dou uma arrumadinha nele, ó. Vou organizar aqui as fitas. Pra ela ficar assim mesmo, querendo sair. Deixar ela bem organizada. E aqui você vai arrumando da forma que você achar melhor, tá? Ó. E vai ficar assim. Agora, para o lacinho base, é um laço bem simples, que é o lacinho catavento. Reservar aqui. O lacinho catavento, olha, tá aqui a minha fita de 40 cm. Eu pego essa ponta, trago aqui por baixo. E essa outra, lavo aqui por baixo. E aqui eu vou organizando. Então, eu acho que tá tudo certo. Aqui eu deixo uma pontinha, bem pouco, passando assim, ó. Tento deixar o mais parecido. Tanto de um lado quanto do outro. Coloco aqui o alfinete. De um lado. E do outro. Para poder marcar aqui. O meio da fita, ó. A gente vai marcar aqui agora o meio, ó. Pego o isqueiro e marco aqui o meio. Só para identificar onde tá o meio do laço, né? Pronto. Já marquei. Vamos agora para o alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez. Ficam dez pontinhos. O importante é que comece em cima e termine em cima, tá? Pronto. Puxo aqui, ó. Dou duas voltas. Aqui não precisa apertar muito o meio. E vou dar aqui o nó. Pronto. Ficando assim. Aqui eu dou uma arrumadinha, ó. Puxo assim, bem pouquinho, só para dar uma arrumada. E aqui eu vou estar unindo assim, com cola. Ó, dessa forma. Com cola quente. Deixou aqui bem no meio a fita. Olha, e o interessante é que os personagens, tanto ele aparece aqui, como aparece aqui nos detalhes do torcido, né? Quando a gente faz ele torcido. Fica muito fofo. Aí vai arrumando, tá? Até ficar do seu gosto. Ó. Muito fofo, né? Aqui eu vou estar utilizando o bico de pato de seis centímetros. Vou colocar ele aqui para o meu lado direito. Segurar um pouquinho. Vamos agora finalizar com a fita número dois. Ó, vou passando aqui já um no meio dele. Cortar aqui para ficar bem debaixo do bico de pato. Ó, bem assim. Vou selar. Aqui eu já arrumo. Ó. Tô arrumadinha aqui a parte de baixo. E finalizo essa parte aqui. Deixa eu virar esse lado que é melhor. Viro aqui e vejo... Tirar logo essas coisas. E vejo a empresa de arrumar. Eu não tenho nenhum aplique parecido com esse Baby, né? O Baby Shark, né? Eu não tenho. Mas eu vou estar colocando aqui a micromanta. Só para dar uma valorizada, né? No laço. E dependendo da marca da fita, né? E vai dando um efeito no laço diferente, mas que fica todos bonitos. A gente tá arrumada assim, olha. Tenta deixar o mais parecido, né? Os lados. Tem que ficar bem parecido mesmo. Aí fica um laço muito bonito, ó. Essa de cima é um pouquinho mais fina. E tá vendo como dá para aproveitar bastante os personagens? Porque aparece, olha. Aparece bastante. Pronto. Eu vou, para finalizar, vou utilizar a micromanta. Ó. Tá aqui. Eu vejo aqui quanto eu vou precisar. Ó. Fica bem fofo. Porque a micromanta, ele... Brilha, né? É, olha. Fica aparecendo várias cores. Então, dá super certo com as cores que tá aqui na fitinha. Pronto. Eu vou precisar desse tanto aqui, ó. Para colar a micromanta, eu vou utilizar a cola Tec Bonding. Ó. Essa aqui é a 3. A minha já tá já no final, gente. Ela funciona super bem. Ó. Espalho aqui. Pronto. E venho aqui, ó. Centraliza aqui bem. Ó. Eu gosto de começar pelo meio, porque tenho como centralizar e ver se tá ficando certo, ó. Ela não solta de jeito nenhum. Já fiz teste. Já fiz teste. Já entreguei pra cliente e não teve reclamação, tá? Essa cola aqui, ela é perfeita para esses tipos assim, de aplica assim. E borrachado também. E borrachado também. E borrachado também. Pronto, ó. Pessoal, o lacinho já está pronto. Fica muito lindo. Fica muito lindo. Fica fofo demais. Vale a pena aí, você tá colocando aí, né? Mais esse modelinho. Incluindo mais esse modelinho, né? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Comenta, compartilha. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.